Muito bem, eu não vou nem comentar, gostaria, mas a gente está no final do programa, então pra gente ser rápido e poder colocar as fotos e as mensagens, Moisés Cruz. Olha só telespectadores, olha o nível que o nosso Brasil chegou, a democracia nossa, está capenga, caindo, dois advogados do Paraná entraram com habeas corpus para que Bolsonaro não fosse preso no domingo, olha o medo, os caras com medo, entraram com habeas corpus preventivo, porque corre o risco, olha o nível, a democracia foi explodida por parte de pessoas integrantes do STF, explodiram. A defesa do Bolsonaro entrou no STF dizendo o seguinte, ministro, não avalie, pode prender, se quiserem prender o Bolsonaro lá no domingo, prendam, nós não queremos habeas corpus não, nós não somos covardes, nós iremos de peito aberto, porque aqui ainda é uma democracia e a Constituição ainda ampara movimentos legais, movimentos pacíficos, então pra que o medo? Não tem medo não, vamos lá, vamos falar democraticamente, respeitando as leis, mas não podemos nos acovardar. Parabéns à equipe do presidente Bolsonaro. Samuel Costa. Olha o que houve aí, na verdade foi uma tentativa de querer fazer um pirotequinismo, um show. Observe bem, o habeas corpus, ele é um remédio constitucional que pode ser impetrado por qualquer indivíduo, independente de capacidade postulatória, ou seja, não precisa de advogado. Algumas pessoas, atontas, aflitas, com receio de ter algum quebra-quebra, alguma fala inflamada no sentido de atentar contra a ordem democrática, pelo fato do Bolsonaro ser investigado por atentar contra a democracia ou o Estado democrático de direito, acabaram que impetraram esse tipo de remédio constitucional, o habeas corpus. E aí agora os advogados dele pediam para que o Supremo Tribunal Federal não apreciem nenhum tipo de habeas corpus, ou seja, tenta trancar um outro pedido que é mandamental, constitucional. É uma petição equivocada, que nasceu morta, porque o habeas corpus, ele é uma garantia mandamental. Serve para todos os brasileiros nato naturalizados, inclusive até aos estrangeiros. Então eu acho que já passou da hora, eu acho que a fala do ratinho era muito enfática. Já temos um novo presidente da República e algumas pessoas alopradas estão se endividando. Inclusive, aqui em Porto Velho, tem pessoas que estão pegando dinheiro com a giota, gente, para pagar 10% ao juro por mês, para ir lá para a Paulista e ver o Bolsonaro de perto. É gente que não tem o que fazer, cria vergonha na sua cara. Ao invés de ficar se endividando, meu irmão, vai pagar as suas contas, porque a tua energia vai ser cortada. Quem tiver dinheiro a 10% me arruma que eu quero ir. Chico, um comentário, por gentileza. Veja só, a esquerda está desesperada, está desesperada. O golpe que deu no Brasil foi a esquerda, junto com alguns ministros do STF, quando tiraram um condenado da prisão para virar presença. Aí sim foi o golpe do Brasil. E o povo votou. O golpe do Brasil. E agora, estamos esperados que até o prefeito de São Paulo, que estava dizendo aqui, ah, que ele não vai, está indo. Vai ser o maior movimento da Avenida Paulista da história. Espere domingo. E aí vão ver essa esquerda aí, amarelando. Amarelar, Chico? Senão eles vão usar a camiseta do Brasil. A esquerda não pode amarelar, não. Paulo Cavalcante, seu comentário. Bom, eu vou ser bem breve. Eu acho que eu concordo plenamente com a fala do meu amigo Moisés, nesse pleito aí, porque é uma situação muito grave. O medo está fazendo as pessoas registrarem, abrir as corpos. E eu fico feliz quando os advogados do Bolsonaro dizem, vocês querem prender, prendam. Porque aí vai ter uma comoção nacional e mundial. Bolsonaro não está sozinho. Eu acho que é uma coisa que precisa se saber. Quando se fala que perdeu a eleição, perdeu sim, mas perdeu por uma fração muito pequena. Tanto é que a própria Rede Globo, nos seus órgãos lá, aquela outra emissora, o G1, e eles dizem isso. Eles dizem, olha, precisamos fazer muito delicadamente, porque existe ainda uma parte, como se essa outra parte do Brasil fosse uma parte que não merecesse atenção, que não merecesse consideração. Mas que continue, que Deus possa dar força, que nós possamos ir para a rua, manifestar o que achamos, o que pensamos, que somos contra algumas coisas, queremos um Brasil melhor, um Brasil mais, onde as coisas acontecem de uma forma mais clara e mais próspera.